Eu sou a minha fé, mas eu sinto a minha vida que muda É o santo que parece que é necessário ensinar Eu sou a minha fé Contar o Senhor e a paz E se havia alguma chance de eu poder enxergar Me disseram que tinha morrer Para ressuscitar, mas eu amarei o amor Para ressuscitar, mas eu sinto a minha vida que muda 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 É o santo que parece que é necessário É o santo que parece que é necessário Eu sinto a minha vida que muda É o santo que parece que é necessário Deus está ensinando o homem Neste momento, sinta a presença de Deus ali no meio de nós Talvez nós ficamos perguntando, mas será que o Senhor realmente está aqui? O Senhor é que está no nosso coração firme E assim como a música que eu estava no tempo Dizia a mim que seja uma vez para contar com o Senhor que seja esta única vez Às vezes nós nos esperamos e nos sabíamos como tem a ver na existência de Deus E Deus está tão perto, irmãos, tão perto Amo nós, Deus, o Pai e a Mãe de Jesus Seja só o tempo como foi Jesus Ou o nosso pecado Ou mesmo que ele é necessitado para a vida nossa Nós sabemos que todos os dias nós procuramos o Senhor Na humanidade E quando dobramos essa cura do bem Que vem de graça ao nosso coração E que hoje o Senhor possa tocar em todos os corações que hoje estão a cair Talvez você venha com o colosidado Talvez você venha com esta igreja da palavra que Deus tenha falado para você Pois Deus está dizendo que precisa de Deus E você não pode desistir das coisas Talvez as coisas estão tão difíceis na vida de Deus Mas Deus está com o colosco E Ele diz Eu estarei com o colosco na papel de um dos tempos E nós não podemos deixá-lo Nós temos que levantar a bandeira de Deus E mostrar Pois o Senhor está Por isso, nós queremos saudar Jesus Uma salva de Deus E nós temos que levantar a bandeira de Deus E que vai não ser Cristo E que vai não ser Cristo Deja lá Tudo o Senhor está Feliz E que vai não ser Cristo 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 Eu sou um santo de Israel Eu sou um santo de Israel se preparando para vencer a bênção de Deus fecha seus olhos e pende sua cabeça diante do Senhor e coloca aquilo que nos veio buscar nesta bênção pois o Senhor está pronto ao ver e queremos contar que o Senhor seja o que for o Senhor irá me escutar pois nós estamos aqui com uma só fé com só isso e a igreja de Cristo está pronta para sempre pois esta cura que tanto você busca seja o envio seja o juiz seja na sua vida familiar seja na sua vida liberada seja na sua vida na igreja aonde quer que você esteja em uniforme pois o Senhor quer te abençoar nesta noite tirar quando a sítima tirar quando a água tirar quando o nosso coração pois nós estamos usando as coisas necessárias e para amar o Senhor nós precisamos nos ver a cada uma das coisas e sabemos que a bênção do Senhor está vindo e presta do céu para nós e que esta bênção do Senhor irá nos dar seja para serem homens novos mulheres novas não só criar vida mas filhos de Deus e filhas de Deus que nós possamos sair daqui e fortalecer os grupos que possamos sair daqui e fortalecer a caminhar talvez restaurar algo que está conquistando a minha vida talvez dentro da igreja que eu consigo ser uma pessoa mas a minha família se conta e Deus está falando contigo seja simplesmente aquele que ama não seja só dentro da igreja seja também fora e testemunho para a sua família não deixe as coisas cair pois vocês não receber a bênção não uma bênção que vai acabar mas que é incrível do Senhor para que vocês sejam defensores deste carisma e desta fé e que Deus possa libertar muitos que estão sofrendo seja da defesão seja pura a cura interior que chique tantas as coisas que estão afrontando a minha honra e neste momento invocamos a bênção do Senhor o Senhor esteja convosco Senhor nós somos nós nos venimos por nosso nome diante desta vossa igreja santuária de São Pio o auxílio de São Pio para afastar de todos nós todos os mares espirituais e temporais e que nós possamos receber a bênção da a bênção que nos libera as bênçãos que vem de ti e nos aproxima de ti Senhor Jesus e que esta bênção permaneça no coração de vocês de vossa família e de nossa cidade e de nossas paródias e de todos os grupos a bênção salvadora do bem do céu do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Viva Jesus Cristo Amém Viva Jesus Cristo Amém Viva Jesus Cristo Aplausos Que gostoso Eu falei Deus preparou para que eu estivesse aqui Mas o mais Me ame como eu não participo Do grupo de geração Da ontem eu vi Vai gritar a turi e se colocava Até que saia de cura do cérebro Né? E aqui Deus preparou esse momento Eu não vou encontrar com todos vocês Onde ele vai ser o meu sacerdote Mas ele conheceu o meu amigo Né? Então que Deus abençoe todos nós Vamos saudar com muita alegria Tentando, saudando os nossos irmãos Desejando a paz E que o Senhor esteja sempre com os mãos Com paz e o Senhor sempre nos abençoe